Olá, galera! Tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês. Bom, gente, hoje é muito especial a aula, muito especial, porque os alunos do Clubinho aí têm me pedido aí muito, falou, Paulão, você precisa criar a tabela 100% online. 100% online, eu já apresentei aqui no canal. 100% online, só que tem um detalhe, tá? Vocês vão precisar ter internet no local, tá? Vai precisar ter internet no local. E aí os alunos sempre falando para mim, olha, faz o curso da tabela 100% online, tá? Digital 100% online. Hoje eu vou apresentar para vocês o modelo da tabela. E, aliás, se você quiser saber como é participar do nosso clube, o melhor clube de medidor do Brasil, é só acessar. O link está aí embaixo na descrição para você entrar. E todos os dias, ou a cada dia sim, dia não, eu estou colocando lá, colocando as novidades lá, tá? E vai dando like aí, antes de mais nada, dá um like aí, dá uma forcinha aí, compartilha muito esse vídeo aí, porque eu estou querendo dar uma subida. E hoje, agora, eu já apresentei alguma coisa no canal. Lembrando que, olha, vamos lá. Para fazer um menu 100% online, você precisa conhecer de PowerPoint, do zero, se você pegar do zero. PowerPoint, e você precisa ter uma conta Gmail, dentro do Google Drive, uma pasta, e dentro do Google Drive, você já vai ter a sua tabelinha, a sua planilha, onde você vai colocar o menu, tá? Quantas páginas você vai fazer. Então, agora, nós vamos começar falando do designer. O designer. O designer está aqui, para mostrar para vocês aqui. Para aqui no PowerPoint, é esse o designer que eu vou estar usando aí, no PowerPoint, é o PowerPoint aí. Esse designer eu vou estar usando. Vamos ver, porque você precisa também ficar esperto com os efeitos, tá? Porque quando você for aplicar online, é diferente de você aplicar offline. Offline, você vai criar um vídeo com essa tabela, colocar no pendrive, colocar dentro do player, e mandar online. Online, não. Ele está 100% online. Então, os efeitos do PowerPoint, eu uso os efeitos médios, efeitos legal, médio. Por quê? Porque não dá para te explicar direito, mas sempre quando é online, tem um... Você pode notar, quando você vai nos lugares, que tem aqueles menus bem, que entra suavemente, tudo aquilo ali é online, tá? É online. Então, vamos aqui, voltar aqui, para ver, para vocês verem aí. Olha como é que está o efeito aqui, ó. Vou dar aqui, animação, e visualizar a animação. Tá aí, ó, o efeito dele é assim, ó. Vamos lá? Ele está descendo um, descendo dois, olha lá, ó, ele desce tudo, o café fica parado ali, tá? O ponto do café fica parado ali, e você já tem esse efeito aí. Essa é a primeira parte de quem quer aprender a fazer um menu digital 100% online. A primeira parte é essa. A primeira parte é você saber o quê? É você saber que você vai ter que conhecer PowerPoint. O grande medo de eu lançar, de eu lançar esse menu para vocês é esse. O pessoal vai falar, pô, se você não souber, não conhecer um pouquinho de PowerPoint, ou não tiver uma boa força de vontade, tá? Você não vai conseguir trabalhar com ele direito. Então, agora, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos agora mostrar para você a planilha, que é o que todo mundo quer. Então, a partir de agora, você vai ter a planilha. Lembrando que é para uso profissional. Não adianta você não ser... Quando eu falo de profissional, é o seguinte, você tem o seu biro, tá? Você é um designer, tem o seu biro, você aprende a implantar essa planilha online pelo Google Drive, como eu falei para você. Você precisa ter uma conta Gmail só e criar uma pasta e colocar planilha e fazer o restante das configurações que a gente manda para você. E aí você vai criar um designer, vai colocar lá. O cliente final, que é o dono do restaurante, ele quer contar o dinheiro, ele não quer pensar nisso. Ele não quer ver poucos os que querem, tá? Eu tive uma reunião com o dono do restaurante, que tem cinco restaurantes, você acha que ele vai ficar mexendo com isso? Ele falou, Paulo, ou o meu designer ou alguém, ou você mexe com isso, eu não quero mexer com isso. Eu quero pagar quanto custa, a melhor maneira de fazer. Então agora você vai conhecer a planilha. Olha aí, eu lembro para você, lembrando que dá um like aí embaixo, que vale um like, merece um like, dá um like aí embaixo. E outra, quer participar do melhor clube de dó no Brasil, acesse aí embaixo. E vamos agora para mostrar para você como é que está funcionando aqui. Primeiramente eu tenho aqui, vamos ver a planilha, eu venho em atualizar, eu venho em visualizar a tela, na visualização de tela ele já me abre aí e já mostra para mim, olha lá, olha que eu coloquei o 12, você viu que está 12 reais o Croissant? O Croissant está 12 reais lá, já coloquei o Croissant de 12 reais lá. Lembrando para você que, olha lá, os mesmos efeitos, tudo certinho. Então quando eu falei para você, quando é online, olha a suavidade. Quando é online, 100% online, gente, tem que ter suavidade. Não adianta você fazer aqueles efeitos malucos, que eu gosto também, entra, sai, volta, vem, e está aqui também. Então esse é o menu que em breve nós vamos ter para o mercado, vai ter para a Totem Digital. Esse é o menu que eu vou logo logo fazer para a Totem Digital, porque ele pode ser feito na horizontal, na vertical, do lado, para o lado, do outro lado. Vou até tomar o meu cafézinho aqui. Então esse é o menu que você vai poder fazer de qualquer maneira. Então está aqui, acabou. Vamos voltar aqui. Agora o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer aqui, vamos fechar aqui, vamos fazer aqui o seguinte, nota que lá está 8,50 o café. O cafezinho, 8,50. Aí eu quero abaixar o café para 7 Hz. Dou um Enter, lá você pode notar que ele está 8,50. Visualizar, eu vou visualizar. Está aqui, está 8,50. Talvez ele já baixou para 7,50 lá. 8,50. Então está certo. Vamos aí, está 8,50. E daqui a pouco ele já baixa para 7,50. Eu posso esperar ele atualizar naturalmente ou eu venho aqui e venho aqui atualizar a apresentação. Eu atualizo minha apresentação, ele executa e assim que ele executou ele vai me dizer para mim que está tudo certo, que está atualizado, está lá, ele está dizendo para mim. Olha lá, o café já, já lá, visualizar a tela. Está aqui, ele já vai visualizar. Aí, visualizou a tela. Aí, R$7,00. Então, aqui, eu tenho como fazer tudo isso que eu estou falando para você aí. Eu posso fazer tudo isso aí. Eu posso mudar o preço, posso criar uma nova tabela. Se eu clicar lá, eu crio quantas tabelas eu quiser. Posso deixar na mão dos clientes lá para eles trocarem esse preço. Ou eu posso eu mesmo manter o... Vamos lá. Esse é um serviço para você locar para o cliente. Então, toda vez que tiver que fazer uma alteração, você vem aqui e faz uma alteração. Se tiver que criar um designer, dentro dos efeitos que está aqui, eu crio qualquer designer que eu quiser aqui. Está vendo aqui? Vou mostrar para você. Eu vou criar qualquer designer no PowerPoint dentro dos efeitos que estão aqui. O PowerPoint é minha base. Eu sempre trabalhei dentro do PowerPoint. Então, eu crio qualquer designer aqui no PowerPoint e jogo esse designer lá para a nossa planilha lá. joga o design para a planilha e ele vai sair tudo certinho aí. Então, você entendeu como é que funciona aí? Então, você vai ter que conhecer um pouquinho de PowerPoint. Se você conhecer bastante, melhor ainda. O nosso totem lá atrás. Olha lá. Nosso totem lá atrás. O totem da Heineck está lá. Ali tem mais totem. Cheio de totem aqui. E essa nova tecnologia. Lembrando que tem totem meu que já tem essa tecnologia de menu digital 100% para online. Então, você passou para o cliente. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Você passou para o cliente ou você mesmo. O cliente falou para você assim, o negócio é o seguinte. Em vez do pão com manteiga, coloca um pão com mortadela lá. Já vou mudar aqui. Pão com mortadela. Quando eu der o Enter, ele vai saber que eu mexi. Está salvando. Ele salva lá em cima e lá na nossa tabela tem que salvar também. Aí ele fala pão com mortadela você vende a R$12. Aí você troca aqui. Pronto. Aí eu aguardo. Eu aguardo. Eu posso tanto aguardar. Eu posso tanto aguardar como eu posso vir direto aqui. Eu não aguardei. Eu não aguardei. Não aguardei. Olha lá. Eu não aguardei. E eu vou ver se ele já trocou. Visualizar a tela. Ele já vai abrir para mim e já vai me dizer se ele já trocou. Vamos lá. Se ele já trocou, se tiver tudo certo, basicamente ele já vai ter trocado. Olha lá. Pão com mortadela. Está R$7,50 ainda. Eu coloquei R$12,00. Lembra? Então agora eu venho aqui. Para ficar melhor para mim eu atualizo o meu slide aí. Está certo? Minha apresentação. Ele vai e atualizou. E aí eu venho aqui. Visualizar a tela. Olha aí. O que aconteceu na minha visualização da tela? Visualização da tela. Está aí. Olha lá. Olha lá. Está aí. Pão com mortadela. Está certo? Então vamos ver aqui quanto eu deixei o pão. Pão com mortadela está R$7,50. Vamos colocar para R$12,00 aqui. R$12,00 foi o pão com manteiga que eu coloquei. R$12,00. Quando eu dei o Enter, lá. Dei o Enter. Dei o Enter que eu troquei o errado. Dei o Enter. Aguardei. Eu vou aguardar até um pouquinho aqui para a gente ver que ela entra online e entra certo. Eu não vou mexer em nada. Então essa está programada, essa tabela está programada para todas as vezes que houver uma alteração na tabela. Nessa tabela aqui. Toda vez que houver alteração na tabela, o que vai acontecer? Vai a... Ela é automática. Então vamos ver agora como é que ficou. Se ele já alterou. Se ele já está automático. Ó. Atualizar. Visualizar a tela. Vamos lá. Eu coloquei R$12,00. Vamos ver. E já vou voltar o pão com manteiga a R$7,50. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Pão com mortadela. R$12,00. E vou voltar o pão com manteiga a R$7,50. Porque se não, já pensou? R$7,50. Agora, a função mais importante do nosso menu 100% online. Tem uma função aqui, gente, que é importantíssima que eu posso trocar o background de fundo. Para cada... Eu posso criar mais uma tabela e trocar o background de fundo. Então agora eu vou trocar o background de fundo para vocês entenderem como funciona trocar o background de fundo. Tá, gente? Vou trocar o background de fundo agora. Vamos lá. Vamos aqui, ó. Voltar para cá. Tá? Lembrando que a imagem que eu tenho lá é essa aqui, ó. Olha a imagem que eu tenho lá. É a imagem do preço, tá? É a imagem do preço. Tá lá, ó. A imagem do preço. Agora eu quero trocar o background. Vou trocar o background. Para trocar o background, primeiro eu venho aqui, ó. Deleto aqui. Pego aqui e venho aqui, ó. Atualizar. Aí, ó. Editar item ou adicionar uma imagem. O que eu posso ver tanto editar esse ponto ou adicionar uma imagem. Você viu lá, ó. Editar item ou adicionar uma imagem. Olha como é facinho, ó. Atualizar. Editar item ou enviar uma imagem. Ele vai... O script vai acontecer, ó. O script pronto. Quando aqui, ó. Eu tenho uma pasta. Eu tenho uma pasta, gente, dentro do Google Drive, dentro da minha... da pasta do meu cliente, que todas as imagens eu jogo lá. e vinco essa página com a planilha. Então, todas as imagens que estiverem dentro da pasta, quando eu tocar naquele lugar ali, vai aparecer. Olha lá para vocês ver que inteligência aqui o desenvolvimento disso aí, ó. Aqui, ó. Quando é imagens. Olha as imagens que eu tenho. Eu estou com essa imagem aqui lá. Agora eu posso usar outra imagem. Eu vou pegar essa imagem, ó. E vou descer, ó. Quando eu clicar aqui, ela já está lá, ó. Já foi para lá. Quando a imagem já foi para lá, eu dou um enter e mais... Olha lá. Ele vai me mostrar qual é a imagem. Olha lá a imagem que eu peguei, ó. E dou um enter. Pronto. Eu automaticamente... Só eu posso aguardar ou atualizar manualmente. Mas agora eu vou aguardar para mostrar para vocês que a gente atualiza, que ela atualiza automaticamente. Nem vou tirar da página aqui. Então, gente, melhor clube de mid-indor do Brasil. Essa, para você que faz parte do clubinho, essa videoaula, esse sistema vai estar em breve disponível. Você vai poder criar até mil tabelas online. É só você trocar o background, jogar o background e tudo vai continuar a mesma coisa. Vamos ver como é que ficou a nossa tabela agora. É a prova de fogo, hein? Pam, 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 pam. Vamos ver se eu tenho que atualizar manualmente ou se ele é automático, tá? Porque aqui na planilha, toda vez que eu dou um enter aqui, ó, ó, ela lá, ó, ó, ela salva e já atualiza. Então, vamos lá, visualizar a tabela, a tela aqui, ó. Olha lá, ó. Vamos lá? Olha aí, gente. Falei para vocês aí, ó. Falei para vocês. Vamos fazer mais uma? Só que agora eu vou fazer diferente. Eu vou fazer diferente. Já vou trocar rápido, direto, para vocês verem como funciona aí. Vamos voltar aqui. Estou voltando aqui. Estou muito contente com esse sistema. Aqui, ó. Vamos lá. Agora, vamos lá. Tudo certinho. Está preparado, gente? Ó, Olha o que eu faço, ó. Apaguei o que está lá. Apaguei. Cliquei aqui. Vem aqui em cima, ó. Aqui, ó. Atualizar. Editar ou adicionar uma imagem. Ele me abre aqui, ó. Aqui eu posso até colocar cor. Não quero cor, não quero nada. Eu quero imagem. Aquela pasta está lá. Eu estava usando esse. Agora eu vou usar esse café aqui, ó. Esse que é mais escurinho. Olha lá. Quando eu cliquei nele aqui para adicionar, ele já está lá, ó. Quando ele já está lá, eu venho aqui, ó. Atualizar slide, ó. Atualizar apresentação. Ele está atualizando a apresentação, tá? Pronto. Tudo concluiu. Assim que ele atualizou a apresentação, ao vivo eu estou fazendo para vocês. Visualizar a tela. Vamos ver. Vamos fazer figuinha aqui. E vamos lá. Aí, ó. Você viu? Funciona certinho. E aí, gente? Essa é uma das novidades que a gente tem. Por aqui, eu estou com uma sessão. Estou com uma única sessão. E a minha sessão é outro detalhe que eu quero apresentar para você aqui, ó. Se você for olhar bem aqui, olha a mágica, ó. Ó. Atualizar, visualizar a tela. Eu vou visualizar a tela. Qual é a sessão que eu estou aqui, gente? É uma sessão de cafés. Cafés. Aí, eu quero criar uma sessão de lanches. O que eu falo? Faço, ó. Venho aqui, ó. Atualizar. Duplicar a apresentação. Ó. Ele duplicou. Página 2. Ao invés de página 2, eu posso nomear, ó. Lanches. No lanches, gente, o que eu faço? Acabou. Eu vou aqui, ó. Estou na página 2, ó. Aqui eu vou colocar cafés. Vou renomear. Cafés. Aí, eu estou no lanches. Está vendo que eu estou no lanches lá? E agora, eu estou aqui no lanches. Não pode perder. Se perder, ó. Estou no lanches. E aqui, eu vou no lanches. Eu vou colocar aqui, ó. Cachorro. Cachorro. Quinta. Uma salsicha. Uma salsicha. Vamos vender a 11 reais, suponhamos, né? Ó. Aqui a sessão, ó. Lá é cafés. Agora, eu vou pôr lanches, ó. Vai sair lanches lá, ó. Já que eu estou no lanches, gente. Depois que a gente mudou, eu venho aqui, ó. Visualizar a tela. A primeira tela está aí para vocês. Agora, está aí certinho, tá? A primeira tela está aí para vocês. Vamos lá para a segunda tela, ó. Só clicar aqui que eu vou para a segunda tela. O que eu tinha posto na segunda tela, gente? Olha lá, ó. Lanches. Cachorro quente. Uma salsicha. Agora, o que eu posso fazer, gente? O que eu posso fazer? Eu fico muito contente. Eu quero trocar aquele fundo. Eu quero criar uma promoção. Aí, eu crio um banner do tamanho que está lá, que é o tamanho da tela. Do lado do banner, eu crio a promoção, como eu criei lá. E aí, eu posso substituir. Então, na segunda, eu estou trabalhando aqui na segunda, aqui, ó. Cadê? Ó, no lanches. Venho aqui agora, ó. Apago aqui. Vamos ver se está na tela para vocês, que eu deixei fora da tela. Apago aqui. Depois que eu apaguei aqui, ó. Venho aqui, ó. Atualizar. Ó. Editar item ou adicionar. Vem para cá, ó. Olha aqui, ó. Imagem. O que tem na minha pasta lá? Eu vou colocar o croissant. Ó. Olha aí, ó. Ó o croissant lá. Ó o croissant. Vou colocar o croissant. Já está lá, tá? Assim que está lá, eu venho aqui, ó. Atualizar a apresentação. Eu atualizei ela. Vamos ver se ficou boa, né? Porque, às vezes, ela dá uma encavalada lá na imagem. Mas, ó lá. Executou. Já executou. Visualizar. A tela. Olha, gente. Essa é a 1. Essa é a 1. Vocês lembram que a 2, o que eu coloquei na 2? Ó. A 1 está descendo. Na 2, eu coloquei a promoção do croissant. Tá? Vamos ver se a promoção do croissant ficou? Ah, não. Agora eu vou na 2, ó. Eu vou forçar aqui, manualmente, só para a gente ver. Ó. A 2 aí, ó. Acabou. 2. Olha a promoção do croissant. E ali, poderia ser aqui, aqui. Peraí, como é que é? Aqui poderia ser qualquer outra coisa. Entendeu? Esse é um dos melhores cursos que nós vamos fazer em 2024. Tá? Estou preparando as aulas. Lembrando que você vai ter que conhecer um pouco de PowerPoint. Não vai ser fácil. Eu quebrei a cabeça aqui. Você vai entender o que está acontecendo. Depois que você entender, você vai falar. Meu... Se eu quiser criar mais uma tabela, eu crio. Gente, vem aí a novidade do ano. Então, nós estamos envolvendo 5 cursos. Entre os 5 cursos, esse curso vai entrar já. Você que não faz parte do clubinho, vai dando like aí. E entrando através do link de convite. Porque você vai aprender a criar tabela 100% online. Você vai poder mudar onde, qualquer parte do planeta que você quiser. Você vai poder mudar o valor na hora que você quiser. Já mudar, já testar e já... Tá bom? E até via celular você vai poder... Ou você vai poder mudar. Entrar e mudar via celular. Tá ok? Beleza? Então tá aí, galera. Vamos ver aí se você... Fica esperto, porque vem muita coisa boa por aí. Vai dando like aí. Quero agradecer a todos vocês. E também quero agradecer também ao pessoal do clubinho, que tem me dado a maior força. E esta aula eu vou dedicar a um aluno que falou pra mim. Pelo amor de Deus. Volta com a... Cria o menu 100% online dentro do Google Drive. Eu arrisco. Lembrando que pra ter esse menu você precisa ter internet. Tá? Internet contínua. Tá? E hoje em dia quem não tem internet contínua, eu não vou ficar com medo mais disso não. Se não tiver internet contínua, não tem nada. Acabou? Tá? Chega aí. E você vai poder também pôr num player. Que nem o nosso player. E depois tem um truque aí que eu vou ensinar pra vocês aí. Que em breve vocês vão poder estar fazendo aí. Galera, quero agradecer a todos vocês aí. Muito obrigado aí. Ó, vai dando like aí. Link de convite pra participar do melhor clube de mídia indoor do Brasil. Tá embaixo. Acesse a nossa loja. www.fabricademenus.com.br Menu digital, curso, tudo. E em breve você vai ter este curso da tabela 100% digital. Pelo que o contrário. Muito obrigado. E até a próxima aí. Tchau, tchau.